Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included Está tudo tranquilo, a temperatura está fria, não tem o que fazer, mas isso não interfere muito Também tem outro detalhe que eu esqueci de comentar no primeiro episódio, que o frio faz isso com germes Simplesmente não tem germe no limo, no frio, então os duplicantes não vão pegar pulmão de limo Porque o pulmão de limo morre a 5 graus, e como a temperatura média em volta da base é menos 30, mais ou menos Aí não tem jeito, não tem pulmão de limo no mapa inteiro, também é outra facilidade Pode até ser que eles peguem hipotermia, pode ser, mas a hipotermia é bem menos grave do que o pulmão de limo Eles vão construir essa parte aqui, eu estou fazendo comida já, eu acho que seria interessante Eu não lembro o que eu ia fazer aqui, mas o refeitório já está pronto Eu estava com planos de tirar essa água daqui e mandar para cá já com a refinaria né Cadê, eu estou pesquisando o que agora? Não estou pesquisando Acho que eu acabei de pesquisar a geladeira né, foi isso É, agora eu vou por condutores de baixa resistência Vou fazer mais um pouco de, deixa eu ver, cobre Cobre, eu tenho bastante cobre Vou fazer uns 20 de cobre, 2 toneladas de cobre E aí eu vou escavando mais conforme as necessidades, porque aqui tem bastante E vamos acelerar esse jogo, está muito devagar Não posso esquecer que no ciclo 20 eu tenho que pegar mais um duplicante né Aleatório, deixa eu trazer para cá Orgânico, terra poluída Prioridade 9 Para não ficar espalhando essa oxigênio poluída aí à toa na base E eu já posso pôr as geladeiras aqui né Eu vou manter essas plantas selvagens aqui Desabilitei a colheita, vou manter essas quatro aqui do meio aqui Essas outras aqui eu posso tirar E vamos pôr geladeiras aqui Na verdade aqui né Pelo menos por enquanto Poderia plantar flutu de seda? Poderia Qualquer altura aqui da Da lâmpada mesmo total É 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 Dá certinho né Dá certinho Tirar o máximo de aproveitamento da Da lâmpada É, vamos plantar uns frutos de seda aqui com o máximo de aproveitamento da lâmpada Eu estou tentando lembrar a distância que ela pega a máxima lateral Tá, já já a gente vê isso Vamos só focar aqui no que é mais importante no momento E aí eu troco essa área aqui por fruto de seda Pegar mais cobre Mais carvão Continuar descendo aqui de 4 em 4 E tá bom Tudo de comer em prioridade 9 menos o nabo né Aqui pode desconstruir Plaquinha do parque E aí a gente já fecha a nossa reserva natural Só abrir aqui ó Tô de bola Temperatura 12 graus Muito bom Manter esse Esse aquecimento aqui ó Tá tranquilo Vou até colocar mais um gerador desse lado aqui Pra aquecer pra esse lado aqui também O problema é que tem que puxar o cabo até lá né A gente gerar um calor passivo ali A Maria Já vai pra engenharia elétrica Vou até botar um chapéuzinho nela Vou até botar um chapéuzinho nela Fico de bola Fico de 18 Eu tenho alguém responsável por construção? Ainda não né Tá Tem que ser o Darcy Darcy é cozinheiro não O Hugo também não O Josué é escavador não A Maria A Maria ela vai ganhar pontos de construção Porque ela vai ser engenheira mecatrônica né Vou colocar ela pra construir Desce aqui Desce aqui Desce cobre aqui ó Já formou ali já a reserva já É isso mesmo Já temos o bônus Temos mais 6 de moral já garantida Um pouco de Gás ali Até que tá pesquisando rápido agora Começar a esquentar essa água já já Eita quase hein Mas quase O reservatório de água aqui Só que eu ainda não decidi se vai ser aqui mesmo né Tirar isso aqui E aqui já tá frio demais Aqui já tá 7 graus Então não vai nascer planta aqui por enquanto Fico de 19 2, 4, 3, 7 Vamos ver o que a gente tem aqui de bom Areia e água Só posso imprimir os Os objetos O toxigeno poluído Beleza Produzindo oxigeno pra 10 duplicantes E tenho 6 Vai entrar o sétimo já já Deixa eu conferir aqui a lâmpada Já vou preparando já Já vou preparando já É isso mesmo É aqui ó Eu não lembro bem faz muito tempo que eu não faço isso Mas é um bloco Diagonal e deixa o meio aberto Não é isso? Acho que é isso E rapaz Não lembro mais não Eu acho que é assim ó Eu acho que é isso Tem que ter o aproveitamento total aí da lâmpada Não tenho certeza Tem que deixar eles construírem pra saber Mais um bloco aqui E essa pesquisa aí mano É boa Aqui tá o aquecimento aqui central Bastante material quente já aqui né Tá começando a mudar a temperatura aqui nessa área aqui ó Fazer mais um pouquinho né Deixar feita aqui mais umas duas toneladas Metal refinado nunca é demais Tá preso né Vai ficar preso Oxigênio não vai faltar Não tenho certeza Mas eu acho que essa parte aqui debaixo Que eu fiz alguma coisa errada Vamos ver Vamos esperar pra ver Eu acho que era pra eu ter feito a lâmpada um pro lado 100% Prioridade 9 E agora a gente tem dois aquecedor passivo Fora o esmagador de rocha né Que também dá uma aquecidinha boa aí Quando dá as pauladas nele Tá congelando já aqui ó Bastante nabo ainda no mapa Então tá tranquilo Faz xixi aí que a água congela Ela mata tudo germes Tá tudo em casa Tem que acelerar aqui né Já vai congelar já Vou correr todos esses germes Eu conferir aqui de novo a lâmpada mano Tô meio perdido aqui com essa lâmpada aqui É isso mesmo Tá certo Eu acho que vai dar zica na entrada ali viu Mostrar isso aqui pra eu ver vai mano Mostrar isso aqui pra eu ver vai mano Coloquei prioridade alta né Qualquer prioridade alta né Mas a Eu acho que eu tinha que subir isso aqui mais um quadrado, hein, mano? Eu acho que eu fiz alguma coisa errada Isso aqui fica aqui, esse aqui aqui, esse aqui E esse aqui eu não tenho como entrar, né, porque senão vai ficar com 3 de altura que é É um quadrado pra cima mesmo, tem que mudar aqui, ó Vou dar Na verdade eu vou pôr 2 pra cima só pra garantir, a altura vai ser essa aqui, ó E a lâmpada eu vou pôr 1 pra cá e 1 pra cá, vai ficar aqui agora a lâmpada É assim Detalhes, detalhes Acho que esse aqui não tem, é, esse aqui não tem que é a entrada E agora eu vou pôr 1 pra cá, vai ficar aqui agora a lâmpada E agora eu vou pôr 2 pra cá e vou pôr 2 pé Alguém fazer isso aqui mais rápido Não posso ficar enrolando não Legal, você pode colocar bloco onde tem escada Mas não pode pôr escada onde tem bloco Aí esse bloco vai aqui, né? Não Esse aqui fica aqui mesmo Todo enrolado Tá preso, né? Eita, ciclo 22 já, mano Esqueci de pegar o duplicante O Aroldo pegou um pontinho aqui Vamos mandar ele pra carregamento E o Vitor entrou, tem 7 de... Nuh, beleza, hein, Vitor? Aí sim Prioridade e construção Você é o cara, mano Você é o cara Um, dois, três, quatro Acho que é assim Ahn, água Vou nem olhar pra não perder tempo E agora vamos pra nossa fundição, mano Demorou Já vou adiantar já o lugar onde a fundição vai ficar Por enquanto Como é que eu vou fazer chuveiros E aqui eu vou ter mais um banheiro Vou ter mais um banheiro Então vou fazer uma área aqui separada Por enquanto Então aqui nós vamos trabalhar com... Na verdade, no canto lá, né? Dois geradores Uma bateria inteligente E o mal de sempre Cabo Aí vai a refinaria aqui E mais E... Automação Basicão Vai dar pra manter Esses blocos de horta Aqui embaixo Nesse esquema que eu fiz Vai levar o lume Me atrapalhando Pouco, né? Pra eu ver aqui Onde eu vou pôr a outra lâmpada Um, dois, três Cinco Um, dois, três Quatro Um Peraí Um, dois, três Quatro Um, dois, três Quatro Cinco Seis é aqui, né? Esse aqui só vai dar pra chegar lá depois Por enquanto Tem que manter essas hangarvores aqui No meio Você vai liberar o poste Dois, dois, quatro Dois, quatro, cinco Dois, quatro, cinco E aí a bomba Eu já vou colocá-la lá embaixo Já Eu não pesquisei, né? Parabéns Mas a bomba rapidinho pesquisa Congelando tudo Minha água aqui, ó Virou tudo gelo Eu não posso Lembrando que eu não posso Radiar Usar canos radiadores, né? Em volta da base Pra Pra esquentar a base Porque se tiver muito frio Vai Quebrar o cano Tem limo ali Passar isso aqui pra cá já E trocar o local já de Armazenamento Isso aí Como é que tá aqui Beleza Muito carvão Quanto eu tenho de carvão disponível Seis toneladas Vou mandar essa água Começar a trocar Temperatura Da água A parte aqui vai sair tudo Aqui vai ser desconstruído Caramba, a lâmpada Deu quase no meio, hein? Quer dizer, deu no meio, né? Se for contar aqui Não tem meio, né? O meio seria Entre esses dois blocos aqui Vou colocar duas lâmpadas aqui No meio só de zoeira Copiar aqui, ó As configurações daqui pra cá E mandar pra cá Além de terra poluída Limo Esse aqui eu já posso deletar 50 mil calorias Vamos abrir aqui Pra liberar esse Nossa, menos 18 O oxigênio aqui Temperatura 11 graus Aqui no meio ainda Beleza Tá de boa Eu queria que adiantasse Essa lâmpada aqui Que ela já vai gerando Um calorzinho passivo, né? É pouco, mas Já ajuda Aí Eu não tenho certeza Mas eu acho que se eu tirar Esse bloco aqui do meio Deixa eu ver Deixa eu ver Vou fazer um teste É, eu posso pôr mais duas aqui, ó Posso pôr uma aqui E mais duas aqui Eu troco uma por três Aqui embaixo Tá vendo? Tá? Esquece, mano Poderia pôr mais uma aqui E tirar esse bloco aqui também, ó Daria na mesma Colocaria o bloco aqui É o limite Onde tá nascendo as hangar Daqui pra cá Já não tá mais rolando A temperatura já tá muito baixa Água aqui é treze graus Água aqui é seis graus Prioridade nove Essa bateria aqui Pôr ela pra ligar cinquenta por cento Eu tô correndo atrás do Do resfriador Do resfriador Do 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 Refinaria de metais Quase lá Ótimo Abri essa área aqui, e ali beleza, tô preparado pra receber já o... Mano, se eu colocar duas lâmpadas aqui, só de zoeira, só pra ficar simétrico, vai ficar legal porque eu posso puxar pra cá e aqui eu posso plantar mais um pouquinho ainda esse meiozinho aqui, eu posso plantar ainda mais um pouquinho de Hangarvary, só tô dependendo só da... Opa, pode escavar já melhor, o Victor vai ser nosso responsável pela construção, beleza, tá quase lá, quero terminar esse episódio esquentando água, de maneira inteligente. Dá uma acelerada aqui. Caramba, não congelou ainda... Ah tá, água, esqueci, água poluída demora mais pra congelar, mas os germs já morreram quase tudo já, tá muito frio. 25, peraí, deixa eu... Quero pegar um aqui... Ah, tem que ser a comida, não tem jeito. E vamos imprimir um duplicante aleatório aqui, saiu lá em cima, vamos ver o que que a Mima tem de bom. Ciência, medicamento e pecuária. Preparo de medicamentos. Ah, fazer o que, né? É o que tem pra hoje. 19. Vamos ver se a gente já conseguiu alguma coisa na colônia. Não pode travar. Duas conquistas. 25. 8 duplicantes. Olha o tanto de oxigênio poluído aqui, ó. Não tem problema, não vai proliferar germes, então... Quem liga, né? Vão ser os chuveiros, e aí terminando isso aqui a gente já pode passar pras pesquisas de qualidade de vida. Aí, terminou a pesquisa, vamos pesquisar agora a bomba d'água, né? Que já é direto pro saneamento, já. A bomba vai pesquisar rapidinho. Refinar. Refinaria de metais. Não tenho nem os canos ainda. Mas é rapidinho que pesquisa, essa pesquisa aí é muito rápida. O Hugo já pode ir com a astronomia. Preparar já os banheiros aqui também. Prontinho. Prontinho. Muito cuidado com os canos. Tá, passa de rocha aí. Eita. Eita. Ih, rapaz. Acabou de chegar. Não, tira aqui. Corre. Ai, caramba. Abri minha... Hum, acho que eu fiz besteira. Nossa. Eu escavei por baixo, mano. Pera aí. Quantas plantas ficaram aqui? Não acredito. Ficou três, mano. Ah, vai ter que... Putz, parque não vai dar, mano. Porque o parque é só... Acho que 64 blocos. Acabei de fazer uma besteira. Tá. Vamos manter assim por enquanto. É... Eu parei aonde? Nos canos. Depois a gente vai ter que dar um jeito aí. Façam de rocha ígnea, tá, o cano. E o cano de saída. Façam de rocha sedimentar. É... Ou obsidiana, se tiver. Tá, que você quer que esse calor realmente... Espalhe pela base. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Então aqui, mano, vou puxar por aqui, ó. De rocha sedimentar. Se tivesse fazendo de rocha sedimentar, tava bom, né? Tenho só 400 só de rocha sedimentar. Então vai ter que ser arenito mesmo. Fazer uma árvore de natal aqui. Fazer uma árvore de natal aqui. E já posso começar a plantar frutos da seda. Nem tem 19. Vamos começar. O ferro é o que esquenta mais, né? O ferro vai dar um bom aquecimento aí na água. Vou fazer umas 5 toneladas pra começar. Quando encher lá em cima... Eu vou fazer uma ponte aqui, na verdade. Puxando, dando a prioridade pras plantas. Aqui. E quando as plantas estiverem cheias... A água veio pra cá. Faltou um cano que eu acho que tá inacessível. É. Terminou a pesquisa dos banheiros. Vamos para... Filtragem. Ciclo 28. Como é que tá a temperatura da água aqui? Opa! 34 graus. 35. É isso aí. Olha lá. Temperatura já. 14. Tá vendo? Já. Temos um ganho já de temperatura. Lá depois a gente troca os canos pra rocha sedimentar. Vou ir atrás de rocha sedimentar. Normalmente aqui no bioma de limo tem. Que vai chegar aqui de bom. Carvão. Ciclo 28. Quando chegar no ciclo 30 a gente finaliza esse episódio. 14 graus. 14 graus. Beleza. Tá resolvido o problema de temperatura aqui. Pelo menos por enquanto. Porque até mesmo que essa água vai ficar aqui. E ela já tá quente. Tá ligado? Então tipo... Vamos nos aproveitar aí do calor. Eu acho que eu vou trocar esse sistema aqui. Eu acho que eu vou armazenar a água quente. Ao invés de jogar ela aqui em cima aqui. É besteira jogar ela aqui em cima. É que por enquanto eu tenho que jogar, né? Porque senão eu não vou continuar esquentando a água. Mas é melhor armazenar ela que aí fica mais fácil o acesso. Os duplicantes já estão ociosos já. Deixa eu ver qual o próximo passo aqui. Vamos abrir essa área. Vou subir isso aqui. Pera aí. 1, 2, 3, 4. Estava certo a altura já. É isso aqui, mano. Parto de altura. Galera aqui, pô. Muito devagar. Botamos cura? Caramba! Ciclo 29. Chegando no 30. A gente finaliza. O que é que tá reclamando aqui? Minério de ferro. Ah, tá. Acabou meu minério de ferro. Bom, congelar a água não vai aqui. Porque a temperatura tá de boa. Mas dá pra fazer mais uma árvore de natal aqui. Mais uma árvore de natal aqui. Nesses espaços vagos. A gente consegue plantar rangarvore. Fica nesse ganho de calorias aí constante. Só que eu perdi a porcaria do meu bônus de 6 de moral aqui, né? Tá com 77 blocos. Mas se eu fechar aqui, vira parque. O Haroldo melhora o carregamento. O Vitor... Ah, o Vitor é da construção, né? O Vitor já pode escavar obsidiana. E temos nosso primeiro engenheiro de trajes. Já pode começar a correr atrás também dessa pesquisa aí. Né? A mais importante já tá feita, né? Que é a refinaria de metais pra esquentar a água. Ó, já consegui mudar a temperatura dessa água aqui pra 11 graus já. Eu vou tirar esse bloco aqui, mano. Eu não vou ficar esquentando a água à toa, não. Por enquanto, não. Tem mais minério de ferro? Ó, ciclo 30. Vou dar uma diminuída na velocidade. Vamos ver quem vai entrar. Espero que não seja anêmico, mano. Outro Haroldo. Aí, beleza, hein? Nossa! Nossa, ele tem... E aí, esse duplicante tá bugado, mano. Ele tem tudo, esse duplicante. Caramba! Muito bom esse duplicante aqui. Nunca vi isso. Nunca vi isso. Apesar que o Galadriel... Ah, mas o Galadriel já é macaco véio já aqui na base, né? Mas mesmo assim... Os duplicantes aleatórios, eles podem vir assim. Eu não sabia, não. Bom saber. Próxima pesquisa. Já tem filtro. Aqui, ó. Encanamento melhorado. Eu quero armazenar água quente. Água morna, né? Na verdade. Quente, não. Será que deu aqui o bônus? Beleza. Pelo menos é parque, né, mano? Dá mais três de moral. Melhor que nada. Putz, por causa de uma plantinha, mano. Agora eu vou ter que esperar aparecer um pipe... Na impressora. Porque eu acho que não tem bioma de floresta nesse... Nesse asteroide aqui. Bom, enfim. Evolvimos bastante. Ciclo 30. Já estamos esquentando água. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.